Já de volta do nosso comercial, agora vamos conversar então com o empresário Rodrigo Porto, da Araucária Imobiliária. E eu também, claro, tenho umas perguntas para ele, né, e ele já tem imobiliária já faz anos, não faz assim muitos anos, porque ele é bem jovem, né, eu conheço eles desde que o meu programa estreou, então eu conheço a família, Edna, um beijo para você, que Deus abençoe, Valdir também, o Roberto, né, tem saudade desse menino, esse menino agora ficou famoso, ele só fica fora da cidade, ele fica longe, né, ele está aí na RPC, um abraço, merece, é um grande menino, um grande profissional, tem saudade de você. Tudo bem contigo, boa noite. Boa noite, Tamiris, boa noite a todos que estão acompanhando o seu programa, mais uma vez aqui, é uma honra estar participando de uma entrevista contigo. Para nós também é uma honra, pode ter certeza, já faz uns anos que a gente fez a matéria, acho que faz uns três anos, né, foi antes da pandemia, bem antes, né. Há quantos anos você está com a imobiliária? A imobiliária Araucária, ela está há três anos aqui em Umarama, mas eu já sou profissional corretor de imóveis há dez anos. Há dez anos? Há dez anos já. Puxa, se identificou, hein. Você não foi para o lado da TV? Não fui, fiquei para o lado do setor imobiliário mesmo. E gosta? Gosto, bastante. Que bom. E os seus pais também? Também, graças a Deus, pai, mãe, os irmãos. E eles continuam com a Lyrius Garden? Continuam com a Lyrius Garden, firme e forte, empresa, muito tempo aqui em Umarama já. Quando eu comecei com o meu estúdio, as primeiras plantas decorativas no meu estúdio foram, foi deles. Tenho um carinho por vocês, um beijão. Vamos falar um pouquinho, então, a respeito de venda, de locação. Hoje, a tua imobiliária, ela vende qualquer tipo de imóveis ou é meio classificado? Tem uma classificação? Classe média, casas? Classe média? Classe média, alta? Como que é? A Araucária Imobiliária, hoje, nós trabalhamos com todos os tipos de imóveis, né? Imóveis residenciais, comerciais, imóveis de pequeno, grande, médio porte e para todas as classes também. Nós trabalhamos com loteamentos aqui da nossa cidade, da região também. Então, assim, nós temos uma diversidade de imóveis residenciais, comerciais, rural também, para comercialização. Ai, que bom. Hoje, tem muitos imóveis à venda? Bastante. Hoje, a nossa, digamos assim... Na grande pandemia, parece que muitos imóveis foram à venda. Exatamente. Digamos assim, o nosso estoque hoje de imóveis está grande. Temos bastante imóveis disponíveis para comercialização em nossa cidade, com diversos preços, em diversas localizações. E como estão os preços? Os preços, eu diria que nós estamos numa época favorável para comercialização. Que os imóveis, apesar de serem muito bem valorizados, estamos aí com boas opções para negociações nessa época de pandemia. Às vezes, para parcelamento, permutas. Então, contribuiu também. Agora, falando em pandemia, como que foi para você, como empresário, no ramo aí de venda, de locação, imobiliário, como que foi para ti tudo isso? Foi difícil? Sim. Assim como todo tipo de comércio, empresas também, não só do setor imobiliário, mas também no geral, afetou sim, para nós, principalmente no começo da pandemia. Porém, no último ano agora, 2021, final de 2020, nós tivemos aí muita positividade com relação à comercialização de imóveis, tanto venda quanto locação. Então, eu diria que esse ano de 2021 foi um ano positivo para nós. Que bom. Como empresas, materiais de construção também se deram muito bem, né? Sim, muitas empresas hoje... Para muitos foi bem complicado, né? Bem fraco e para muitos... O Marama é uma cidade que ela cresce, eu diria, em todos os sentidos. Não só na construção civil, na setor imobiliário, mas ela cresce em todos os sentidos. Então, isso acaba ajudando todos os tipos de comércio de nossa cidade. Verdade. Vou te fazer uma pergunta. Por que que quando se coloca um imóvel para locação, que está lá, pessoas ficam sabendo que você tem um imóvel para locação e tal, e começam a ligar. Primeira pergunta, é particular ou está na imobiliária? Está na imobiliária. Então, eu não quero. Por quê? Essa é uma pergunta excelente. E é uma pergunta, assim, que realmente todos querem saber a resposta. Por que as pessoas correm de imobiliária? Isso mesmo. E realmente isso acontece bastante. É simples. As pessoas pensam que a imobiliária é muito burocrática. E que, às vezes, a imobiliária também aumenta até o valor de locação para ganhar um pouco mais. E isso não é a nossa realidade. Não é a verdade. Não é a verdade. O proprietário coloca o imóvel no valor e vocês vão trabalhar em cima daquele valor? Com certeza, ele é dessa forma. E até vocês tentam baixar ainda um pouco. Sim, com certeza. Nós tentamos negociar para favorecer os inquilinos, né? Mas as pessoas acham que a imobiliária é muito burocrática. Mas essa burocracia toda, que é documentos, é para dar uma segurança maior tanto para o proprietário quanto para os inquilinos também. Então, as pessoas às vezes fogem um pouco das imobiliárias, só que isso traz mais segurança tanto para o proprietário quanto para o inquilino, até para uma boa negociação. Depois, quando a pessoa já está dentro do imóvel, ela consegue ter um diálogo melhor com a imobiliária. Porque a imobiliária está praticamente disponível 100% para o inquilino. Sim, tirando sempre todas as dúvidas. Será que, Rodrigo, não chega um momento assim, puxa vida, casal, trabalho o dia todo. As pessoas questionam muito a respeito da documentação e correr atrás o tempo. Porém, nós temos, nós damos um prazo para os interessados, os futuros inquilinos, locatários dos imóveis, para eles terem esse tempo de procurar relacionar os seus documentos, ir em cartórios, pegar a assinatura de um fiador ou dos inquilinos. Então, nós demos essa liberdade para todos. É porque, a outra, bom, locou o imóvel, ele tem uma data para pagar. Sim. E se atrasar? Pois é. Como que fica? Isso é por conta da imobiliária ou o proprietário do imóvel? Pois é, é comum, nós vamos falar que não é comum, mas ocorre sim o atraso, a inadimplência dentro da locação. Principalmente, numa época igual a essa que tivemos aí, a pandemia, que teve um número, até acima aí do esperado, de inadimplência. Mas sabemos o motivo. Só que, geralmente, a inadimplência, ela é negociada. Muitas vezes, nós trabalhamos com dois tipos de locações. Nós trabalhamos com taxa administrativa 10%, que é a convencional, onde nós administramos o imóvel e repassamos ao proprietário quando o inquilino também paga o seu aluguel. Ou nós trabalhamos com 15% de taxa de administração, é onde a imobiliária, ela garante o aluguel ao proprietário. Mesmo o inquilino atrasando alguns dias o aluguel, para o proprietário vai ser repassado no dia do seu vencimento. Ótimo. Agora, quando é locado o imóvel, já é passado uma conta, o número de uma conta, para que o inquilino deposita a imobiliária que recebe, a imobiliária que efetua o pagamento para o proprietário? Isso, correto. A imobiliária, ela efetua o pagamento ao proprietário, porque o inquilino paga através de um boleto bancário para a imobiliária o seu aluguel. Agora, a partir do momento que a imobiliária recebe o aluguel, ela já repassa rápido para o proprietário, ou tem uma data certa para fazer o pagamento? Nós trabalhamos com datas, datas já pré-estipuladas, datas específicas, né, porque geralmente o pagamento de um boleto, até ser compensado, demora em torno de dois a três dias, se cai um eventual feriado ou final de semana. Então, geralmente nós trabalhamos com datas específicas de pagamento dos inquilinos e repasse aos proprietários. É porque eu lembro que uma vez eu aloquei um apartamento aqui, pagava-se dia 5, mas o proprietário só recebia dia 22. Daí era muito tempo, por isso que eu te fiz essa pergunta, né, que acontece. Então, cada imobiliária tem o seu jeitinho de trabalhar. Sim, sim, é uma forma também de organização, administração. É, exatamente, isso é muito bom. Rodrigo, você trabalha com área rural também, você trabalha com loteamentos. Hoje as pessoas estão adquirindo o seu terreno para a construção, que é o sonho de todo mundo ter a sua casa, né? Exatamente, imóvel, primeiro de tudo, ele é um sonho, ele é uma conquista, às vezes, para uma pessoa, para um casal. Todo brasileiro sonha com a sua casa, né? Com certeza. E o sonho de você adquirir um imóvel próprio hoje está cada vez mais fácil e mais em alta. E nós estamos aqui para realizar esse sonho de adquirir um terreno, adquirir uma casa, um apartamento, às vezes, sair do aluguel ou até mesmo para fazer um investimento. Exatamente, muita gente quer fugir do aluguel, né? Porque fala assim, eu não concordo, né? Que todo mês você vai lá, é dinheiro que você joga pela janela, né? Pagando aluguel. Por quê? Você está morando num imóvel, né? Você está pagando por você ficar embaixo de um teto, né? Então, eu não concordo muito com isso. Mas, é claro, sempre muito bom ter a sua casa, adquirir a sua casa. Hoje está difícil ou está mais fácil para o financiamento? O financiamento, ele realmente, ele está fácil, né? Se você tem... Tudo pela caixa, como é que é? Não, trabalhamos com todos os tipos de bancos. Não só a caixa econômica. Trabalhamos com outros bancos também, cooperativas de crédito aqui de nossa cidade também. A Cicredi. A Cicredi, trabalhamos também. Abraço, pessoal. Então, assim, é muito fácil. Nós facilitamos bastante hoje para as pessoas que desejam ter um imóvel próprio, fazer um financiamento, sair do aluguel ou fazer um investimento adquirindo um novo imóvel. E as cooperativas, os bancos oferecem créditos com facilidade. Facilidade, juros baixos. Juros baixos também. Isso que é o importante das cooperativas, né? Exatamente. Muito bom. E é um dinheiro que você investe na sua cidade também, cooperativas da sua cidade. É isso mesmo. Que é o caso da Cicredi. É verdade. Bom, eu sou suspeita a falar, né? Estão comigo há 17 anos. Eu falo dessa empresa com o maior carinho e tenho o maior orgulho, né? De ter a Cicredi. Eu faço parte da família Cicredi já há 17 anos. E isso é muito importante. Hoje, para as pessoas que... Eu falo assim que teve a pandemia, tem os momentos de crise, nós já estávamos, né? Passando por um momento crítico e veio a pandemia, né, Rodrigo? E daí juntou as duas coisas. As pessoas... Teve muitos empresários que fecharam as portas em suas lojas. Muitos levaram para casa a sua mercadoria e começaram a vender via internet. E até muita gente falou assim, ah, eu vou continuar assim. Mesmo que melhor, mas eu vou continuar assim. Porque daí não paga aluguel, é livre de despesas, né? Sim. Então ela está lá na internet. Hoje ainda se procura comércio, locais para montar o seu comércio ou não? Sim, se procura bastante ainda. A procura por imóveis comerciais, tanto térreo como também prédios comerciais de nossa cidade. A procura, eu diria que até aumentou. Porque muitas pessoas perderam o seu emprego e resolveram abrir, fazer um investimento, abrir, ser empreendedor e montar o seu próprio negócio. Então nos últimos meses, nos últimos dias aí, nós alugamos bastante imóveis comerciais. Isso, né, diria que são novas empresas, nova geração de emprego para a nossa cidade. É porque tem inaugurado umas empresas novas na nossa cidade, né? Isso é tão gostoso, gente, é gratificante. Eu fico tão feliz, mas tão feliz quando eu sei que está inaugurando uma empresa na cidade. Porque é sinal que as coisas estão melhorando. Melhorando, isso com certeza é sinal positivo. É sinal positivo, isso é muito bom. Eu vou te deixar bem à vontade, você deixar um recadinho para o pessoal de casa, né? A respeito aí da tua empresa. Precisar, gente, a Araucária. Imobiliária Araucária, do Rodrigo Porto. Fique à vontade. Pois é, obrigado, Tamires. Nós convidamos então você que quer fazer um investimento, você que quer sair do aluguel e adquirir o seu imóvel próprio, realizar o sonho de ter uma casa própria, procure nós aqui da Araucária Imobiliária. Estamos localizados no centro da cidade de Umarama, né? Aqui na Avenida Flórida, local de fácil acesso. Então nos procure e venha fazer um bom negócio com a Araucária Imobiliária, que é a imobiliária símbolo do Paraná. Uh, é verdade, Araucária, Pinheiros. Deixa o nome do telefone para o pessoal. Sim, o telefone para contato é o 3038-0018. Pode ligar, agendar um horário, visitar um imóvel. Nós estamos à disposição para melhor atender a você. Que Jesus te abençoe. Amém, todos nós. Fico muito feliz em te receber aqui novamente. Para mim foi uma surpresa você vir para o programa hoje, né? A Lu ia trazer alguém, mas eu não imaginava que era o meu amigo. Fico muito bom. Fico muito feliz em te ver. Eu também fico. Agradeço novamente também estar aqui no seu programa. E que seja muito feliz. Você que se casou. Casei. Estou em lua de mel ainda, né? Estou em lua de mel. Um ano. Que Jesus te cubra de bênçãos. Amém. E que dure para o resto da sua vida aí, né? Se Deus quiser. Para todos sempre. Em nome de Jesus. Até uma próxima. Até. Eu vou para o comercial e volto já já na minha cozinha. Eu vou para o comercial e volto já na minha cozinha.